Tempo e tempos, necessários para formar o que está aqui dentro, maturidade vem de maturar, maturar o que está sedento, onde está minha sede, ela revela o que está aqui dentro, por isso vem o sofrimento, vem e revela, descortina o coração, traz a luz e o que estava na escuridão, sem trazer nenhuma acusação, você já se encontrou com o amor? Quem ama fala a verdade, assim tem sido a minha caminhada, não quero viver coisas falsas nem acreditar em mentiras que podem até me confortar, mas que não vão me fazer caminhar, viver pela verdade tem um preço, o de submeter os sonhos aqui dentro, o de viver os sonhos que são maiores do que o que penso, quem tem a mente do Senhor, quem estava lá quando tudo ele formou, não posso ter o orgulho de querer saber tudo, apenas basta estar próximo e aprender o que significa viver, com o autor da vida, o meu mestre e meu pai, como é o amor do pai, minha caminhada é conhecê-lo, e à medida que o conheço, ele me ergue dos meus tropeços e me ensina a fazer o mesmo. Amém.